nintendo ban e no vídeo de hoje vamos falar sobre a nova atualização da sxos 2.6 infelizmente é uma versão beta é quem sabe né o que é a versão beta é que não foi devidamente testado vai ter alguns erros e vai afetar algumas pessoas então antes de utilizar essa versão recomendo que você faça a cópia dos seus saves é que pode acontecer você ter por exemplo os saves apagados ou corrompidos e não imagino que essa versão vai estragar algum console mas alguma coisinha pode acontecer de forma pontual né ou seja para uma outra pessoa os jogos estão funcionando perfeitamente no console já deixa agradecer meu amigo lucas é que já tinha me falado que pra hd externo não está funcionando e realmente eu fui testar aqui no hd externo fui testar usando um adaptador atg e não apareceu nada né do jogo xci ou nsp é peço também para quem tiver usando legenda externa e puder testar fala lista funcionando temas e legendas externas nos comentários é agora o que que interessa né que isso nos importa você que está com o console na 700 ou 701 e você quer usar o ex os ou continuar usando manda bala pega é se você tiver que validar sua licença não usa essa versão 2.6 que não vai dar certo tá lá tá com defeito chamando a um abraço meu amigo gustavo né que já me falou que tá com defeito né ele é aquele vendedor que é parceiro né que é parceiro aqui do canal então ele já tá orientando as pessoas que compram a xpro ou a xos com ele a validar pelo 2.5.3 tá então valida pelo 2.5.3 tem o link no site da zequilter tá só baixar ali essa versão estável né e depois você substitui para as 2.6 né beta para daí sim poder usufruir do xos na versão 7.0 ou 7.0 da nintendo então como que funciona pra gente se você tá na 6.2 continua na 6.2 não vai querer atualizar o console para utilizar uma versão beta você de repente tá na 5.1 6.1 e você tá cansado de se bater para instalar jogos dá pra você conseguir ficar nessas versões mas de repente você quer atualizar o seu console é faça atualização offline tá dá pra fazer online dá já fiz umas três vezes no meu console só que tem um risco de ser banido e os jogos começam a te encher dizendo que tem uma atualização disponível dizendo que não dá para jogar enquanto você não pegar essa atualização então atualização offline além dela ser melhor ela ainda né porque ela não deixa você ser banido porque você não está conectando na nintendo ela ainda te poupa daqueles incômodos de mensagens que existem atualizações para os jogos tá eu consegui baixar todas as atualizações meus jogos então nenhum me fala mais nada disso agora você começa a conectar na internet ele já começa a te encher então você que quer subir a sua versão da nintendo eu aconselho muito a que você espere ser uma versão alfa né uma versão estável é agora se você quiser muito subir para testar suba sua imunandi e não suba sua nand tá agora eu não vejo porque sair da 6.2 agora lógico você pegou um console já na 7.00 7.01 também não vejo porque fazer o downgrade né fica na 7.00 mesmo ou 7.01 e instala essa nova versão beta aí só faz backup dos seus saves né para você ter ali uma precaução caso esse seja um dos efeitos colaterais que pode existir versão beta é isso alguma coisa não vai funcionar ou vai dar errado para alguém como nós já vimos né o acesso o hd externo então não está funcionando então se você gosta de usar essa forma né ou seja pelo adaptador atg o hd externo não vale a pena atualizar você que está se incomodando com os jogos e quer de repente parar de ter aquela encheção de usar o tinfo e um gold leaf atualiza a tua imunandi né crie uma super fácil tem vídeo no canal e depois atualize offline ela que você vai conseguir jogar os jogos uma forma mais tranquila né instalar né no caso os jogos uma forma mais tranquila então vamos mostrar agora no console ele rodando na versão 7.01 mostrando a vocês né primeira coisa vamos ir em definições do console consola então ele está na versão 7.01 eu atualizei de forma offline tá eu atualizei somente a imunandi tá a minha nand desse console tá na 6.1 eu tenho outro console tá na 5.1 e o meu último console na 4.1 que foi o que ele veio de fábrica tá então não vejo necessidade de atualizar o console para a última versão o ideal é que você atualize sempre a imunandi lógico quem quer praticidade né às vezes a pessoa acaba atualizando o console mesmo né mas depois se você for aprendendo mais sobre o desbloqueio passe a trabalhar com a imunandi né e deixe sua nand depois sem mexer bom vamos lá só mostrando para vocês então pegar aqui um jogo hello kitty eu testei inclusive com jogos já que já estavam instalados na versão 6.2 da nintendo né usando o exos 253 e funcionaram perfeitamente então só escolher aqui o meu utilizador eu já testei tudo tá então só eu estou mostrando para vocês né que tá funcionando então o hello kitty funcionando deixa eu fechar aqui o jogo vou agora pegar aqui o o nick lodeon né ou do kart racers né do bob esponja né da turminha dele ali então xci né como podem ver também funcionando o bom de não atualizar o console pela internet lógico para quem tem um console novo é que ele deixa eu jogar o jogo ele não fica dizendo que tem uma atualização disponível ou até mesmo me enchendo para que eu atualize agora só para você ter uma ideia vamos instalar essas atualizações então o update aqui do mario kart tanto faz escolher né cartão ou memória interna vamos pegar aqui o cartão porque a memória interna geralmente não tem espaço então esse update aqui é pequenininho pelo que eu testei todos os jogos estão 100% tá então está funcionando tudo muito bem depois eu peço até para quem tiver testado legendas externas temas deixe nos comentários que vai ajudar muita gente hoje foi um dia bem corrido eu queria ter gravado esse vídeo de manhã e não deu tempo tá os desbloqueios acabam ocupando uma parte considerável no meu dia né mesmo meus dias de folga eu vou instalar também o update aqui do não esse aqui é o jogo nsp tá é esse daqui é o xci não vou instalar o xci tá esse aqui não tem o update então só para mostrar aqui para vocês então o hello kit agora tá na versão a deixou é o mario kart né o mario kart tá mario kart não né o bob esponja kart ele está na versão 1.0.4 então só mostrando para vocês né que o jogo continua funcionando e vamos fazer o último teste né lembra que eu instalei no outro vídeo dead cells e pelo instalador do xos não foi e nós fomos obrigados a usar o tinfoil ou godriff ou qualquer um agora vamos na orelha installer vamos pegar aqui o dead cell o jogo deixa eu instalar aqui primeiro jogo e depois nós vamos instalar o update e como vocês lembravam né na versão 2.3 estando no na nintendo 6.2.0 você não conseguia jogar esse jogo é instalando direto por ele tá vamos ver agora se dá certo né se o instalador está superior e se alguém dizer não mas é que antes não dava certo porque você não estava na 701 quem usa por exemplo o home no lembra que por ele também não dava certo tá então aqui não estava ignorando a versão da nintendo porque usando o tinfoil dava certo e usando o instalador do xos não então vamos ver agora se funciona pode ver que está na versão 1.1.1 e como vocês podem ver já não pediu para atualizar e o jogo funcionou beleza espero que tenham gostado do vídeo tudo então funcionando né pelo menos a parte de jogos nsp xci está funcionando perfeitamente bem não consegui testar legenda externa tá quem puder daí teste temas legenda externa e avisa se está funcionando ou não então abração a todos e até o próximo vídeo tchau